E aí galera, meu nome é Roger Tomás, sou bailarino do Grupo Gatos e o Manifet Crew em Florianópolis. Estou hoje aqui convidando vocês para estar comigo nesse sábado, dia 11, no workshop que o Grupo está dando em nossas urbanas. Será um dia muito especial, com muita troca de energia e informação tranquilamente aberta e positiva para evoluir.